Seguimento aqui na pauta, aconteceu uma coisa absurda em Santa Catarina, a gente já volta já com o deputado, houve um sacrilégio absurdo, o governador de Santa Catarina exigindo que a hoxa consagrada de Nosso Senhor Jesus Cristo seja embalada para a comunhão. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, anunciou a flexibilização de grande parte dos serviços e atividades que estavam suspensos devido à pandemia do vírus chinês, e depois que um caso de família de cinco pessoas foi impedido de realizar culto dentro de casa, em Santa Catarina tomou repercussão, Moisés assinou a portaria que permite a gravação e transmissão de missas ou cultos no interior dos templos religiosos ou igreja. O governo, no entanto, exige espaço mínimo de 1,5 metros entre os fiéis e a presença de apenas cinco pessoas. Além disso, exige que, aspas, veja bem, nos cultos em que houver celebração de ceia, compartilho de põe-vim ou celebração de comunhão, os elementos somente poderão ser partilhados se estiverem pré-embalados para uso pessoal. Vai pedir isso para o capeta, que é para quem você adora, seu imbecil. Vai pedir isso para o capeta. Mas não peça isso para nós católicos, não. Vai pedir isso para o capeta, sua mula. Bola não muda, bola é demais. Não, cara. Tu é o melhor, tu é o melhor, cara. Eu gosto. Cara, que cara idiota, cara. Cara idiota. Botar nosso senhor como se fosse um... Uma embalagem de McDonald's. Porra, cara. Até agora, o que ele pediu? Ele pediu para botar... Botar nosso senhor numa embalagemzinha para entregar para o fiel, para não ter toque de... Não, eu... Ah, tem... Pediu para a gente não falar palavrão, né? Então eu vou me controlar. Gente, esse pessoal... Não, esse aqui palavrão é um benefício. Tem que chamar ele de satanista. Vocês sabem que eu não brinco com isso. Eu não chamo ninguém de satanista, a não ser que essa pessoa esteja obedecendo a Lúcifer. Eu não brinco com isso. Precisa perguntar para esse pessoal. Esse cara aqui... Hoje, a discussão de Covid hoje é assim para mim. É uma pena que os bispos não estão lá na frente da casa dele fazendo exorcismo de Leão XIII. É uma pena, né? Em latim mesmo, sabe? É exortismo ter espíritos imundos. Porque assim, pelo amor de Deus, comunhão e embalagem de... Como se fosse McDonald's. Que loucura é essa? Daqui a pouco ele vai dizer que não pode mais. Não pode mais ninguém se encostar, ninguém nada, né? Não, ele vai fazer igual o Xi Jinping, que mandou naquela... Consegue pegar essa matéria rapidinho para a gente? É só botar assim, ó. China, imagem de Jesus, Xi Jinping. Tu acha a matéria da Veja. A matéria da Veja é o seguinte. O Xi Jinping mandou tirar a imagem de Jesus Cristo, o quadro de Nosso Senhor Jesus Cristo, para botar a dele. Na China. Bem típico, né? Entendeu? Daqui a pouco o Moisés está pedindo isso. É. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? A auto-idolatria, né? Esse povo enlouqueceu. Que governador louco. Tudo em nome do Covid agora. O Covid agora virou o centro... É uma seita essa merda. O ponto foco. Essa porra virou uma seita. Agora eu só faço uma pergunta. Discussão de Covid hoje, que eu faço qualquer especialista, qualquer um desses daí. Eu não sou... Porque assim, né? O cara vem com aquele narizinho empinado. Você é infectologista? Não. Você é epidemiologista? Não. Agora, minha vez perguntar? É. Então eu vou te perguntar. Cadê o achatamento da curva? Países com quarentena. Países sem quarentena. Curva de contaminação. Países com quarentena. Curva de contaminação. Cadê o achatamento da curva? Pega aí os gráficos. Não teve achatamento de curva. A porcaria da quarentena não produziu resultado. O resultado era curva de contaminação. Em vez de ser assim, ser assim. Pra não sobrecarregar a rede pública de saúde. Cadê? Como se ela nunca fosse uma... Eu vou fazer o desafio aqui no canal Terça Livre agora. Ah, e quero mandar um abraço pro pessoal do meu canal também, que tá sendo retransmitido.